Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantelli Cast. Eu sou Domingos Mantelli, médico, ginecologista e obstetra, que junto com a Erika Mantelli estamos aqui há mais de 10 anos na frente da Clínica Mantelli Excelência em Saúde, sede desta casa, o Mantelli Cast, a nossa casa e casa de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui semanalmente, todas as quintas-feiras, sempre um convidado novo, trazendo conteúdo de muita qualidade, falando de saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão. Então se você tiver alguma sugestão, deixa aqui pra gente. Sugestão de convidados, inclusive, pode deixar aqui pra gente. Nós estamos em todas as plataformas, então se você não segue a gente, siga, deixa o seu like, ative o sininho. Nós estamos no canal do YouTube, no Mantelli Cast, também no Mantelli Cast Cortes. Estamos também no Amazon Music, no Drizzer, ou seja, estamos em todas as plataformas, é fácil encontrar a gente. Então se você não está inscrito, inscreva-se, eu tenho certeza que vocês vão adorar os nossos conteúdos. Beleza? Então vamos ao que interessa, porque hoje temos uma convidada mais do que especial aqui. Ela é médica, ginecologista, obstetra e mastologista. Ela também tem todo o cuidado de assistência integral à saúde da mulher, parto, humanizado. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fez residência médica na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e aperfeiçoamento em mastologia também na Santa Casa de São Paulo. Pós-graduação em prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade e longevidade saudável. E o principal dos títulos é médica, ginecologista e obstetra aqui da Clínica Mantelli. Seja muito bem-vinda, doutora Erika Kawano. Uma salva de palmas! Prazer ter você aqui, Eriquinha. Prazer estar aqui. Vamos bater um papo do que hoje aqui, hein? Hoje a gente vai falar um pouco de pré-natal. Pré-natal? Olha, vou te falar que é um assunto que pode parecer simples, mas eu diria que é uma das coisas mais complexas que tem pra se acompanhar corretamente uma gravidez. As pessoas às vezes não têm noção da importância que o pré-natal faz pra um desfecho de uma gravidez saudável. Com certeza. Eu acredito que é um período da fase de vida da mulher que é tão singular e tão peculiar que a gente tem tantas alterações que a gente considera fisiológicas, mas que impactam na vida dessa mulher e na geração de um ser que vem. Então, é um período que a gente tem que ter muito cuidado. É um período que podem aparecer inúmeras situações e é exatamente isso. Parece simples, mas é extremamente complexo e extremamente desafiador. Porque não existe um pré-natal igual ao outro, não existe um parto igual ao outro e não existe um puerper igual ao outro. Inclusive de mesmas mulheres. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Não existe uma gestação igual mesmo na mesma mulher. Exatamente. É totalmente diferente. Os desafios são diferentes. As complicações que podem aparecer são diferentes. E o pré-natal, muitas vezes a pessoa pensa, ah, mas eu vou lá, o médico só vai ali me pesar, medir a barriga, fazer... Não, não é isso. O que a gente, a cabeça do obstetra ali ao longo do pré-natal, ele tá em busca de situações que possam se agravar futuramente. Então, os exames de rotina que nós fazemos, exames de sangue, todo o acompanhamento e outra, você fazer as perguntas chaves pra aquela mulher, porque nem sempre ela vai te reportar alguma coisa que ela tá assistindo, porque ela muitas vezes acha até que é normal. Então, se você não souber o que perguntar, você não vai obter a resposta que vai te dar um alerta sobre alguma possível complicação que essa mulher esteja tendo. Então, o pré-natal, ele é muito desafiador, principalmente daquelas mulheres que já têm alguma doença de base, inclusive, ou já têm uma trombofilia, ou alguma cardiopatia, ou um diabetes, uma hipertensão, alguma coisa do tipo. É mais desafiador ainda, porque a gente sabe as complicações que podem vir no decorrer da gravidez, se essa gestação não for bem acompanhada, né? Com certeza. Principalmente porque essas doenças de base geralmente se agravam nessa fase pelas alterações hormonais específicas dessa fase de vida. Sim. Então, uma hipertensa, a gente pode ter uma superajuntada, a gente pode superajuntar doença específica da gestação. Uma paciente que só tem resistência insulínica, ela pode desenvolver a diabetes gestacional, e isso tem repercussões durante todo o pré-natal, parto e o desfecho desse bebê, né? Então, a gente precisa... E pro resto da vida da criança. Pra vida da criança. Existe uma programação metabólica que a gente tem que pensar também durante todo o acompanhamento de pré-natal, por isso que o acompanhamento de pré-natal, ele é multidisciplinar. Sim. Então, nós temos os obstetras envolvidos, enfermeiros obstetras, nós temos a fisioterapia pélvica, que é muito importante nessa fase, e a gente às vezes esquece que eles ajudam, inclusive, na fase de incontinência urinária que a gente tem durante... No parto também, né? Durante e o pós. A gente acha que ele só tem um papel a desenvolver ali na preparação do parto, perínio... Eu falo que a fisio pélvica, ela é importante na prevenção. Exatamente. Você não tem que esperar ter uma incontinência pra ir numa fisioterapia pélvica. Você faz ao longo do pré-natal, primeiro pra preparar esse perímetro pro parto... Com certeza. Diminuir a chance de ter uma laceração pra um parto normal, diminuir a chance, inclusive, de ter uma incontinência urinária após o parto. Exatamente. Então, é super importante, e também você falou, né, da equipe multidisciplinar, é você ter nutricionista. Exatamente. É super importante. Eu acho que o aporte nutricional é um dos pilares de uma gestação saudável. Pilares de uma vida saudável em qualquer fase de vida, né? A nutrição... A gente é o que a gente come, não é uma coisa que é só um ditado popular, porque é realmente isso. Eu falo assim, eu frequento nutricionista com 44 anos de idade, vou pra poder orientar minha dieta, o que fazer. Agora, a mulher tá na fase mais importante da vida dela, gerando um ser no meio da gravidez, como pode achar que não é importante saber o que vai se alimentar? O que você coloca pra dentro do teu organismo é o que vai ser metabolizado e o que vai passar pro teu filho. Exatamente. Então, além das doenças específicas, que uma má dieta, uso de drogas abusivas, né, álcool, que às vezes as pessoas, ai, uma taça, acho que não tem problema. Isso é muito complicado, porque a gente tem estudos provando que não tem nenhuma dose segura na gestação. Nada. Pessoal, assim, ó, gravidez é igual álcool zero. Zero. Isso é importante, eu costumo dar um exemplo, quando as pacientes me perguntam isso no Pernatal, ah, doutor, mas nem uma tacinha, ah, mas nem uma coisinha. Eu falo assim, ó, vou te dar um exemplo. Imagina que você está de 40 semanas, final da gravidez. Seu bebê nasce amanhã, tá? Digamos que você saiba que seu bebê vai nascer amanhã. Ele já tá formado, tudo bonitinho, no peso adequado. Aí você fala assim, ah, o médico liberou, vou tomar uma tacinha de vinho pra comemorar. Vai dar malformação? Não vai, o bebê já tá formado, certo? Já tá formado, já vai nascer amanhã, tá tudo certo. Aí você pega e toma uma tacinha de vinho, beleza. Aí eu te pergunto, no dia seguinte, você tem lá, tem o parto, o bebê nasce. Nesse momento, você daria uma mamadeira com o vinho? Pro seu filho recém-nascido tomar? Jamais, né? Jamais. Aí eu pergunto, e por que na noite anterior você deu? Exato. Sendo que a quantidade de álcool que passa pro bebê é exatamente a mesma que você tá ingerindo. Exatamente. Então, as pessoas têm que ter essa conscientização. Não é só questão de dar uma malformação ou não. A quantidade de álcool que você tá ingerindo vai passar pro bebê. Isso pode trazer uma série de consequências. Se for de forma crônica, ao longo do pré-natal, piorou. Síndrome alcoólica fetal, uma série de complicações. Restrição de crescimento, parto prematuro. E por aí vai. Então, gente, gravidez é igual álcool zero. Não tem jeito. Existe um estudo dos países nórdicos, porque eles são ótimos com a parte de datação. Eles têm todo um sistema tecnológico pra ter esses dados. Por isso a gente tem muitos estudos de lá. E teve um estudo com um número bem significante de mulheres, que eles tiravam foto com alta resolução de pacientes que tomavam vários níveis de álcool durante a gestação. E com um gole de álcool já teve uma alteração do nariz do bebê, que é parecido com todas as pacientes que já ingeriam até cronicamente álcool. Então, não existe mesmo uma dose segura. A gente não consegue dizer o que a longo prazo isso pode trazer pra criança, mesmo em usos que a gente considera pequenos. Ah, isso não vai fazer mal pro meu bebê. Então, a gente já tem estudos, inclusive, falando que... Então, alto lá. Eu não sei se nem essa brinde de champanhe que você tá fazendo... No Réveillon. Exatamente. Não possa ter alguma consequência física ou até neurológica pra esse bebê a longo prazo. Eu li um estudo, uma vez, um estudo dinamarquês, mostrando que mulheres que ingeriam quatro doses ou mais de bebida alcoólica na semana, por semana, ao longo da gravidez, em bebês do sexo masculino, aumentavam em mais de 40% a chance de diminuição na produção espermática dessas crianças na vida adulta. Ou seja, a mulher ingerir álcool ao longo da gestação pode causar uma infertilidade no seu filho do sexo masculino na vida adulta. Olha o que isso repercute. Muita coisa. Isso talvez explique também porque a nossa geração tem tanto problema de saúde, né? Porque a gente não tinha essa consciência há 20, 30, 40 anos atrás. E não foi feito por mal, claro. Mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, esses estudos saem, passa a ser uma escolha nossa mesmo. A gente assume esse risco. E você tá assumindo risco por outra pessoa. Sim. A gente tá gerando uma criança e é a fase talvez mais importante da vida dela. A gente determina toda uma programação metabólica. Fertilidade, reserva variana, espermática. A gente tá pensando... Diabetes, né? Obesidade, né? Então, essa parte nutricional, a gente sabe o quão importante é esse ganho de peso, esse controle durante a gestação, esse acompanhamento com o nutricionista. O que isso não repercute a longo prazo pra esse filho? Sim. Pra quem não sabe, né? Se a mulher teve diabetes gestacional, a chance dessa criança ser diabética na vida adulta aumenta consideravelmente. Da mesma forma, se o ganho de peso dessa mulher é muito grande ao longo da gestação, a chance da criança ser obesa na vida adulta aumenta consideravelmente. Então, você tá determinando o futuro do teu filho em decorrência do que você vai fazer ou deixar de fazer ao longo do pré-natal, ao longo da gravidez. Exato. E assim, a gente pensa, nossa, mas pra mim é tão difícil, eu tenho vício em açúcar, eu tenho vício nessas coisas. Mas, poxa, são nove meses, né? O que são nove meses na sua vida de dedicação, de esforço, de cuidado, autocuidado e cuidado com a pessoa talvez mais preciosa que você vai ter na vida? Quer dizer, o teu vício é mais importante do que o amor pela vida do teu filho, né? Que vai ter o quê? 100, 120 anos, eu não sei, a futura geração, né? Com muita saúde. E isso eu acho que determina, inclusive, o futuro, né? A gente ter essas mudanças de paradigma agora e esse cuidado exatamente nessa fase de vida talvez determine toda uma diferença pra humanidade no futuro. Talvez a gente mude a nossa expectativa de vida, as nossas comorbidades, a época que aparece as principais doenças. Talvez isso tudo mude. O pessoal fala aí que já nasceu a pessoa que vai viver mais de 150 anos, né? Exatamente, talvez exatamente nesses moldes, né? Pensando na prevenção, no diagnóstico precoce e principalmente na prevenção das doenças, né? Não só remediando elas depois que elas aparecem. E hoje nós temos um arsenal, né? A nosso favor pra diagnóstico precoce de uma série de coisas. Antigamente não se sabia. Por exemplo, eu conto a minha avó, né? Minha falecida avó, ela é italiana e ela teve a minha mãe lá na Itália. Foi um parto normal, domiciliar, em casa. Minha mãe pesou 5 quilos. Uau! Obviamente, né? Pensando nesse contexto, minha avó teve um baita diabetes gestacional. Mas naquela época não se fazia rastreio, não se fazia exame, não se fazia nada. Não se prevenia, né? Então, olha o que hoje nós temos a nosso favor de poder pesquisar isso nas nossas pacientes e já intervir de uma forma precoce pra evitar as complicações. Com certeza. Então, eu sempre falo que é mandatório você ter um nutricionista te acompanhando na gravidez, orientando a sua alimentação, orientando o horário de você comer. Porque muitas vezes você, a gente fala assim, ah, a paciente tem que tomar, né? A gestante tem que tomar 3 litros de água por dia. Aí ela pega, quando ela lembra que ela tem que tomar água, ela vai lá e vira um galão de 1,5 litro. Tá errado, não é assim. Você tem que orientar, olha, você vai colocar a garrafinha do teu lado, no teu trabalho, vai tomando golada por golada, né? Lembrou que tem que tomar? Vai lá e dá um golinho. A cada 10 minutinhos, dá um golinho. E no final do dia, você vai completar ali os seus 2,5, 3 litros. E não tomar de uma vez, porque aquilo vai te dar enjoo. O estômago vai dilatar, você vai passar mal. Então, essa orientação, inclusive, de como se alimentar. Não só do que se alimentar, mas como se alimentar, em quais horários, não ficar tanto tempo em jejum, o momento da última refeição do dia antes de deitar. Isso é super importante. Ah, vai comer um carboidrato? Que tipo de carboidrato? Se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, preferencialmente, junto com o quê? Então, a avaliação nutricional e acompanhamento nutricional faz total diferença para um desfecho favorável da gravidez. Com certeza. Tanto a médio, curto e a longo prazo. E a longo prazo. Exatamente. E acho que a orientação talvez seja o maior pilar do pré-natal. A gente orienta muitas coisas durante o pré-natal. Desde o que a gente pode ou não usar de medicação. Desde o que... Quais são as classes... Atividade física. Quem pode praticar atividade física, quem não pode. Falar um pouco sobre a sexualidade durante esse período gestacional. Que é um tabu. Isso tem muita dúvida. Tem muito tabu. E muita dúvida, muitos anseios. E, na verdade, são mitos. A grande maioria são mitos. Salvo momentos que a gente reserva para que isso não possa acontecer. Mas por uma particularidade daquela gestação, quanto mais ativa for essa gestante, tanto de atividade física, ter uma sexualidade bacana, ter a sua vida sexual em dia, conforme os seus desejos, porque as coisas mudam a parte emocional também. Isso é muito importante. Isso também muda junto com a alimentação, todo o desfecho disso. Você sabe, tem uma história interessante, falando até de sexualidade, me lembrei de um caso. Eu li isso, eu não me lembro aonde foi. Isso é história. Hoje a gente sabe que a relação sexual, principalmente próximo do parto, ajuda muitas vezes a desencadear o trabalho de parto. O esperma do homem é rico em prostaglandina. Então, se tem relação sexual, o homem ejacula dentro da mulher. Você acaba, por três fatores, estimulando a contratilidade uterina. Seria com a prostaglandina do esperma. Seria a mulher tendo orgasmo, as contrações da musculatura pélvica durante o orgasmo. E, com isso, você tem uma chance maior de desencadeamento do trabalho de parto. De flagrar o trabalho de parto. E sabe como que isso foi descoberto? Do esperma de poder, de ter a relação e que isso ajuda no trabalho de parto? Algumas tribos bem antigas, quando a mulher estava num parto difícil, que o bebê estava num período expulsivo e não saía o bebê, o marido se masturbava, o marido da paciente se masturbava, e ela ingeria, tomava o esperma. E, com isso, aumentava a contratilidade e o bebê nascia. Isso estou falando de milênios atrás aí. Não sei especificar exatamente quanto tempo. Eu li isso numa coisa de história da obstetrícia. E achei muito interessante. Falei, olha, o conhecimento vem lá de trás de que o esperma já tinha... Eles não sabiam, obviamente, o que era, mas já tinha alguma substância que fazia ajudar na contratilidade uterina. E hoje a gente sabe, né, que quando a mulher, a gente quer ali estimular de uma forma natural o trabalho de parto, a relação sexual ajuda bastante, por causa do esperma com a próstata glandina, por conta das contrações do orgasmo, e também por conta do pênis encostando no colo, que é um estímulo mecânico, que também estimula a contratilidade uterina. Então, mas olha que interessante, isso já vem lá de trás, né? É impressionante, né? Tem várias coisas que a gente acredita que é crendice de vó, né? É o que a gente aprende, e na verdade são reais. São reais. Aí eu fiquei me perguntando assim, mas como é que o cara foi descobrindo? De onde que... Como que ele teve a ideia de falar, vou pegar o esperma e dar pra mulher tomar? Olha que coisa de louco. Coisa de tribos indígenas, coisas ali bem antigas, né? Conhecimentos que foram passados de geração pra geração, e que até hoje a gente orienta os pacientes, ó, quer ajudar a entrar em trabalho de parto? Precisa namorar. Ah, quis andar, fazer atividade física. Olha que interessante, né? Até hoje a gente usa desse conhecimento. Muito legal. Então, o trabalho de parto é o que você falou, é orientação, né? Onde a mulher vai poder tirar todas as suas dúvidas. Eu sempre falo, a gente tem a agendinha da gestante, eu falo, anota lá as dúvidas que você tem, traz pra gente esclarecer, porque vão surgir mitos. Eu sempre falo que todo mundo tem uma notícia ruim pra contar pra grávida, né? Nunca vi na minha vida um negócio desse. E um pitaco. Então, pitaco e coisa ruim. Olha, o bebê tá com cordão no pescoço, cuidado, hein? Porque a prima da amiga da tia da minha avó tava com cordão no pescoço, e o bebê morreu enforcado. Então, não fala. Deixa a coitada grávida quieta. Fica pondo pânico na grávida. Então, impressionante como tem gente pra dar palpite ruim pra gestação. Então, eu falo, entra por um ouvido, sai pelo outro, traz a sua dúvida, e esclarece na consulta. É super importante. Acho que a gestante esclarecida é uma gestante menos ansiosa, e, consequentemente, um pré-natal muito mais tranquilo, né? Com certeza. E com menos riscos, né? De tomar medicações erradas, riscos de comer comidas que não devem, ou então estar deixando de comer comidas que não teriam problema nenhum, né? Produtos de beleza, maquiagem, esmalte. A gente tem dúvida de absolutamente tudo nessa fase. Você pode pintar o cabelo, você pode pintar a unha. Agora tem as dúvidas mais modernas. Se pode unha de gel. Se pode... Isso aqui eu falo, gente, não sei nem o que é unha de gel. Tive que estudar pra ver o que é unha de gel, pra aprender, pra poder falar. Se pode usar, se não pode usar. Tem as coisas tudo nova agora. É, não, cílios postiço, né? E isso é uma coisa importante que eu oriento todas as minhas pacientes pra Natal, que não podemos estar de cílios postiços próximo ao parto. Sim. Porque a gente não pode usar obstúrio elétrico com cílios postiços. E mesmo que seja um parto normal, porque você não sabe se esse parto normal vira uma cesárea de emergência por algum motivo. E você não tem como ficar arrancando o cílio na hora de uma emergência, né? Então... Exatamente. Então, existem inúmeras orientações que parecem pequenas, como essas, mas podem desencadear complicações, por exemplo, numa cesariana, porque a gente não tá usando os instrumentais corretos e a gente poderia estar diminuindo o risco de sangramento e entre outras coisas. A Erika, se fosse pro parto, com cílio, parece um leque, né? Aí fica fácil arrancar. A Erika, que eu tô falando, é a minha esposa, não a Erika Cahona. Mas tem também, viu? Ela vai com um leque aqui, ó. Fica fácil, você só passa a mão assim, arranca, assim, rapidão. Ainda pensei, nossa, tá tão evidente. Mas eu falo, vocês têm cílio, pra que vocês querem pôr mais cílio, gente? Pra ficar bonito. Mas vocês já são bonitas naturalmente, não precisa disso. Vou colocar cílio, é igual vou colocar pelo na orelha. Vamos inventar a moda agora, pra mudar alguma coisa. Não, mas brincadeiras à parte, é importante a gente orientar isso. Não só dos cílios, que realmente a gente pede pra não usar, porque como a gente usa bisturi elétrico, pode conduzir a eletricidade, porque é um tecido sintético ali, pode causar queimadura. Mas também brincos, pulseiras, anéis, piercings, tem que retirar pro parto, não pode ir com. Exatamente. Então, são inúmeras as orientações. A gente orienta desde a saúde, da higiene pessoal, dos hábitos de vida, né? Que é importante também passar num bom dentista, num odonto, pra avaliar a saúde bucal. Pra natal odontológico, fantástico. Pra natal odontológico, né? Porque a gente previne risco de parto prematuro com isso, porque infecções que às vezes aparentemente não são, estão mais silenciosas, podem deflagrar trabalho de parto. Então, é um cuidado que precisa acontecer durante a gestação. Ele é muito multidisciplinar. É claro que a gente é um funil das dúvidas, a gente vai esclarecer, acredito que a maioria, porque eu acho que todas temos quase as mesmas dúvidas, mas a gente também tá ali pra orientar qual o momento de ir pros outros profissionais, né? Lembrar que precisa ir na nutricionista, lembrar que precisa avisar o seu educador físico que você está gestante, né? Você não vai precisar parar a atividade física. Mas vai ter que reduzir carga, adequar a carga, adequar a postura. Isso é uma coisa que eu falo muito, porque com o avançar da gravidez, a barriga vai crescer, a tendência é a mulher jogar a barriga pra frente e empinar o bumbum, né? Então, ela cria uma lordose ali e o eixo gravitacional dela muda. Então, o pezinho, inclusive, afasta pra ela poder andar. Então, como isso modifica, ela também produz um hormônio chamado relaxina e essa relaxina vai deixar mais frouxos os ligamentos. Então, se ela não adequar, né? A carga na atividade física e a postura, a chance dela ter uma lesão ligamentária é muito grande, aumenta muito mais. De ela torcer o pé, ter uma lesão de joelho ou coisas do tipo. Então, ela não precisa deixar de treinar, deixar de fazer atividade física durante a gravidez, mas ela tem que, sim, conversar com o seu preparador físico, com o personal, pra adequar tudo isso. E, de preferência, uma atividade física sem muito impacto, né? Exato. O controle da frequência cardíaca, um vestuário que a gente consiga transpirar de uma maneira mais adequada por causa do nosso calor e é o metabolismo que a gente vive nesse período específico da gestação. Sapatos, exatamente, com um calçado adequado. E isso, tanto na atividade física quanto fora. Por isso que a gente orienta, às vezes, trocar o salto fino no dia a dia pra um salto mais grosso. Exatamente por causa da sermão. mas é o risco de torcer o pé e cair. E torcer, de fato, porque como os ligamentos, exatamente, eles estão mais frouxos, você pode ter uma torção não só de ombro, joelho, mas você pode ter do calcanhar com o salto. A gente tem uma frouxidão ligamentar nessa fase. Então, isso é muito importante. É, ele pode cair, pode se machucar, cair de barriga, enfim. Tem que tomar cuidado. Então, atividade física, vai fazer um pilates, uma hidroginástica, uma caminhada. Pode fazer musculação? Pode. Óbvio. Eu falo que é o momento que você não vai ter que virar atleta. Não é hora de... Fui sedentário a vida inteira, resolvi virar atleta e com reação silvestre e grávida. Não pode. Tá errado. Agora, se você já é atleta e vai manter uma rotina de treino, obviamente você vai conseguir ter um treino um pouco mais pesado, porque você já tem um metabolismo preparado pra isso, pra suportar e a frequência cardíaca não subir tanto. Então, vai poder fazer? Vai. Mas vai ter que fazer alguns pequenos ajustes. Então, isso é importante. Orientar sobre a prática de atividade física na graduação. que, inclusive, faz bem. Libera a endorfina, se sente bem. No meu caso, libera a ódiorfina. Mais da gravidez, libera a endorfina. Eu sou time ódiorfina também. Você é do ódiorfina também? A gente vai, mas vai xingando, mas vai. Não tem jeito. Mas pra gestante faz bem. Ajuda a controlar o ganho de peso também. Faz ela se sentir melhor. Diminui risco de diabetes, de hipertensão. Consequentemente, então, de restrição de crescimento uterino. E parto prematuro, que é uma das maiores causas de mortalidade infantil. Então, a gente previne a longo prazo até desfechos muito desfavoráveis da gestação, mantendo hábitos de vida saudáveis que precisam ser orientados nessa fase de gestação e adequados pra essa fase gestacional. Joia! Vamos falar de um exame que é super importante, se não o mais importante do acompanhamento pra Natal, que são os ultrassons morfológicos. A gente sabe que, normalmente, nós fazemos dois ultrassons morfológicos na gestação. Primeiro trimestre, entre 10 e 14, entre 11 e 14 semanas. E o de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas. Então, fala um pouquinho o que você costuma orientar as suas pacientes em relação ao exame morfológico. O que ele vai detectar? Por que ele é tão importante? Por que ela precisa fazer em um lugar onde tem um médico especializado em medicina fetal e que saiba detectar tudo aí que a gente vai falar quais são essas patologias? Essa é uma parte que eu reservo da minha consulta para falar sobre isso. Eu também. Eu gasto tempo da minha consulta exatamente pra orientar os morfológicos na primeira consulta. porque eles são os ultrassons mais importantes da gestação. São nesses dois ultrassons que a gente vai conseguir diagnosticar, detectar e até prevenir algumas complicações futuras, a depender do que a gente encontra. Nesse de primeiro trimestre, onde a gente vai rastrear as trissomias, então síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patô. Então é ali naquele... É um primeiro rastreio, através de algumas medidas que a gente avalia durante esse morfológico que a gente vai saber mais ou menos como vai ser... Os fatores de risco, né? Exatamente. Como que está essa gestação. No segundo morfológico, a gente vê exatamente a morfológia inteira do bebê. Do cabelo à unha. Então ele vai passar, ver toda a parte do sistema neurológico, a parte do sistema trato e gastrointestinal, cardíaco, que depois a gente também repete. Vai ter o eco ainda. Exatamente. Mas tem parte neurológica da coluna, formação, medida do fêmur, se essas medidas estão proporcionais ou não. E a gente consegue diagnosticar alterações nessa fase, que a gente consegue até fazer cirurgias intraúteros para correção. Ou então, na hora do parto, ter uma equipe preparada... Já de prontidão. Exatamente. Para que a gente tenha o melhor desfecho para algumas alterações e complicações que a gente possa diagnosticar. E ser feito por um profissional de qualidade faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. A gente referencia, inclusive, porque para nós é tão importante o morfológico bem feito, que determina também a qualidade do nosso pré-natal. E é por isso que a gente prioriza alguns profissionais, que já são muito experientes, porque não deixam passar algumas alterações meio grosseiras que uma pessoa que, às vezes, está em uma agenda mais corrida, às vezes, deixa passar uma síndrome de Down, às vezes, deixa passar uma espinha bífida, às vezes, deixa passar algumas alterações que a gente, às vezes, consegue corrigir e se preparar durante a gestação. Você sabe que eu já tive algumas situações. Até mando aqui um abraço, doutor Maurício Saito. Exato. Aliás, doutor Maurício, está convidado para vir aqui no Mantelli Cast, hein? Queremos bater um papo com você aqui. Para quem não conhece, Maurício Saito é um grande amigo. na minha opinião, um dos maiores fetologistas que tem no país e um, não sei se dos maiores do mundo, um dos caras mais feras em medicina fetal. E, tanto é verdade que eu tenho serviço de ultrassonografia aqui na clínica, mas eu faço questão dos morfológicos mandar para fazer na clínica dele, porque o cara é uma fera e ele manja muito. E eu já tive muitos casos, inclusive, de pacientes que, às vezes, mudam de médico e vêm para mim, já chega aqui com 26, 27, 28 semanas. E aí eu falo, olha, está chegando agora, vamos fazer um examezinho lá no Maurício para ver se está tudo bem e tal, não sei o quê. E a paciente com exames de lugares, inclusive, referenciados, famosos, como tudo normal, vai lá, passa no Maurício, Maurício me liga, Domingos, olha, tem uma malformação cardíaca aqui, assim, assim, assado que ninguém tinha visto. E foi crucial isso, porque determinou justamente o que você falou. A gente já tinha uma equipe de cirurgia cardíaca pediátrica, apostos ali no local do parto, para que essa criança nascesse e já fosse para a cirurgia. E se não fosse por ele, a gente não iria saber, se a criança ia nascer, muito possivelmente ia complicar, às vezes indo até a óbito, porque a gente não ia ter preparado uma equipe cardiológica ali para poder dar assistência. Então, ser feito por uma pessoa experiente, que entenda do assunto, e não é o ultrassonografista geral que faz isso. Eu falo por mim, eu sou ultrassonografista, eu tenho pós-graduação em ultrassonografia, faço ultrassom, mas eu nem me meto à besta de querer fazer um morfológico, porque eu sei as minhas limitações, eu sei que não é a minha área de atuação. Eu pego o Maurício, por exemplo, é um cara que tem, sei lá quantos anos de formato, não vou falar aqui para entregar a idade dele, mas muito mais anos de formato que eu. E o cara faz isso todo santo dia, faz lá 10, 15, 20, 30 pacientes num dia, há anos. Então, a vista dele é treinada para não deixar passar nada. E ele é professor, né? É o presidente da Universidade Brasileira de Medicina Fetal, não só fala nada. Está sempre muito atualizado. Ele é maravilhoso. O cara é nota 10. Então, até, de novo, o Maurício está convidado para vir aqui para a gente conversar sobre isso, vai ser incrível. Ele que faz, inclusive, cirurgias intraútero. Eu já entrei, inclusive, em uma com ele de uma paciente daqui que mudou o desfecho de um gemelar. Que legal. Muito legal. de uma calma, uma tranquilidade, de uma expertise. Não, ele é total paz e amor. Ele é incrível. Ele é incrível. E não existe uma paciente que a gente não referencie e não volte falando estou encantada pelo doutor. Porque ele fez uma pré-consulta, explicou tudo o que a gente poderia encontrar, o que não poderia encontrar. E isso é muito importante, porque ele é médico fetal, né? Então, ele tem também ginecologia, ele tem essa bagagem, ele não é um radiologista geral. Então, ele é ginecologista obstetra que fez uma especialização nessa área. Talvez um dos maiores especialistas da área. Então, ele tem bagagem, inclusive, para a gente discutir conduta juntos, o que a gente acha que, talvez, nessa alteração possa acontecer. E a informação dele muda o desfecho da vida de algumas gestantes e bebês. Muda mesmo. Não, Maurício, é incrível. E aí, a importância do morfológico. Exatamente. Essa é a importância do morfológico que a gente faz no primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas. Se é tudo normal, a gente ainda tem um confirmatório ali, um segundo morfológico, que tem algumas outras medidas que a gente faz entre 20 e 24 semanas, complementando com o ecocardiograma fetal entre 24 e 28 semanas. Então, olha só o pouco aqui que a gente já falou sobre o pré-natal, quanta coisa tem para ser feita no pré-natal e orientar essa gestante. Não, e a gente poderia ficar aqui até amanhã. Até amanhã, se a gente for contar causos, então, de tantas alterações que a gente pode encontrar. É um assunto infinito. E talvez, eu acho que uma das maiores coisas, até porque fala-se muito aqui sobre isso, acredito que 80% das medidas gestantes sejam trombofílicas. E isso vem já também de um pré-pare... Exatamente. Então, aqui eu acho que vale ponderar também a importância do pré-concepcional. Eu sei que mais de 60% das gestações são acidente. E é por isso que a gente está falando que vai dar para remediar, a gente cuida, a gente ajuda e auxilia e orienta para que tenha melhor assistência. A gente assiste essa gestante mesmo durante toda a gestação, parto, porpério, esclarecendo dúvidas, rastreando doenças, prevenindo complicações, diagnosticando precocemente coisas que não seriam evitadas, mas que a gente muda o desfecho disso. Mas o pré-concepcional, quando existe já o desejo de um bebê, a importância de uma consulta pré para rastrear eventuais complicações, infecções genitais, né? Às vezes a gente encontra uma IST que ainda nunca tinha sido diagnosticada, quantas não vêm e a gente não diagnostica e tratando antes, a gente diminui o risco de ruptura prematura de membranas e, consequentemente, parto prematuro. A gente consegue manejar um pouco melhor o pós-parto com o uso ou não do colírio. A gente consegue rastrear aqui também as trombofilias, principalmente pacientes com perdas, mas a gente não restringe esse exame exatamente. Ai, precisa ter abortos como a maioria comum. é colocado para a gente. Isso, para mim, é um absurdo que tem você condenar uma mulher a ter que enterrar três filhos para ter o direito de investigar alguns tipos de doenças. Exatamente. Isso eu acho o fim da picada, não me conformo. Sei que é protocolo, mas eu não concordo com o protocolo, então a gente quebra o protocolo e investiga porque não tem essa. Eu acho um absurdo. Se fosse na minha mulher, eu não ia ter três perdas para poder investigar alguma coisa. Exatamente. E isso é muito triste, né? Porque isso é uma norma da ANS, então a gente fica preso. É, a gente fica de mãos atadas. De mãos atadas em algumas situações. E quem paga o pato é o paciente, que aí os planos não cobrem os exames, tem que pagar no particular. Exato. Não são exames baratos, realmente. E a trombofilia, diagnosticada adequadamente pré, muda inteiramente o desfecho gestacional dessa paciente. Vai reduzir o risco... Ele vai placentar melhor com a anticoagulação adequada. Ou seja, a gente diminui o risco de hipertensão gestacional lá no futuro e, consequentemente, HELP e síndromes que a paciente pode ir a óbito, inclusive. Não só o bebê, mas ela, inclusive. Depois, um podcast específico, né? Eu acho que sim. Pra falar de hipertensão gestacional, pré-eclampsia, eclampsia e HELP. Porque é uma coisa tão específica e talvez um dos acometimentos mais comuns e perigosos da gestação. Sim, é a doença que mais mata gestante no mundo. Exatamente. Então, acho que é válido mesmo. Mas essa trombofilia, existe uma grande associação entre trombofilia e hipertensão. Sim. Tanto que até a medida de saúde pública, SUS, que a gente não tem acesso a esses exames, depois de um desfecho muito ruim de uma síndrome hipertensiva gestacional ou uma síndrome HELP, na próxima gestação, ela já tem indicação de usar S. Muito provável, né? Provável não. Com certeza, porque ela, provavelmente, é trombofílica. Já tem o histórico. E tem o histórico. Então, a gente sabe que diagnosticar precocemente essas alterações evita abortamento, aborto de repetição, melhora a circulação fetal, essa placentação, ou então melhora o crescimento e essa placenta. Então, a placenta ser suficiente é por onde chegam os nutrientes do bebê. Uma coisa importante, para quem não sabe o que é trombofilia, é só para explicar. Trombofilia é uma condição onde você pode ter algum polimorfismo genético, eles podem ser hereditários ou não, podem ser adquiridos, aonde, a grosso modo, para que você entenda, deixa o seu sangue mais grosso que o normal. da mesma forma, quando a gente vai investigar as infecções genitais, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, você tem lá um nome, um título, DSTs, que hoje já nem se fala mais DST, IST, mudou. Então, ISTs, e aí, o que você vai investigar? HIV, sífilis, gonococo, você tem vários exames para fazer. Então, é o título principal. trombofilia é o título principal. Então, o que você vai investigar? Aí tem lá, vários polimorfismos, PAU-1, MTHFR, ácido fosfatírico, antifastidilserina, anticoagulantiluco, tem um monte de coisa que você vai investigar. Você pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, dez alterações, enfim, homozigóticos, heterozigóticos, IgM, IgG, tem várias combinações possíveis. Mas, a grosso modo, se você tem algumas dessas alterações, o seu sangue, ele vai ser mais grosso que o normal. Então, eu costumo dar até o exemplo assim, imagina você pegar um canudo para tomar um copo d'água, aí depois você pega o mesmo canudo e vai tomar um copo de milkshake. O milkshake é a trombofilia. Ele vai ter dificuldade de passar no canudo. E quanto menor o canudo, mais difícil vai ser essa passagem. Bom, agora vamos transportar isso para o útero. Você tem um embrião que vai se fixar ali no teu útero, onde tem micro vasos sanguíneos mais finos que fios de cabelo que vão estar levando sangue, nutrientes, oxigênio, para esse embrião desenvolver. E se eu tiver uma resistência vascular, uma dificuldade desse sangue chegar até o embrião, levando nutrientes, levando oxigênio, ele vai deixar de desenvolver e vai combinar com um abortamento, com uma perda gestacional. Então, consequentemente, para quem tem essa condição, ao você anticoagular para essa paciente, consequentemente, você vai deixar esse sangue, vamos dizer assim, mais ralo, mais fino, ele vai ter melhor circulação no vaso sanguíneo, conseguindo chegar até o embrião e nutrindo, levando oxigênio, enfim, para o crescimento adequado. Então, é uma condição muito comum, principalmente por conta de hábitos de vida de anos para cá. Por que que fala assim, ah, mas antigamente não tinha trombofilia? Claro que tinha, mas era muito mais as hereditárias. Hoje, as adquiridas, elas estão muito prevalentes por conta de hábitos de vidas ruins, que as pacientes que hoje têm 30, 35, 40 anos engravidam, estão há 30 anos, 40 anos, tendo hábitos de vida ruins, uso de anticoncepcionais, orais, hormônios, exposição a uma série de agentes químicos, enfim, que vão predispor a essas trombofilias adquiridas também. E aí, consequentemente, ela engravida, tem uma perda, engravida, tem outra perda. Quando você vai investigar, está lá uma trombofilia, uma alteração que você está tratando, muitas vezes ela leva essa gestação adiante de forma tranquila, sem complicações. E pelo fato da trombofilia ter esse sangue mais grosso e uma resistência vascular, ele tem uma pressão aumentada dentro do vaso sanguíneo. Você imagina um cano, se eu tenho uma quantidade X de água, se essa água é grossa, a pressão dentro do vaso sanguíneo é maior. E aí, consequentemente, predispõe a um risco maior de hipertensão gestacional, de pré-eclampsia, e a síndrome HELP, que é a complicação geral. Então, eu acho extremamente importante essa investigação, como você bem falou, pré-gestacional. Esse preparo pré-gestacional, olha quanta coisa eu consigo prevenir para que essa mulher já entre numa gravidez de forma adequada. E uma das coisas mais importantes é a suplementação. Sim. Que também é uma coisa que a gente prioriza muito aqui no atendimento, que é uma suplementação, não aquela básica para todo mundo, mas uma suplementação específica para o que vai ser necessário para o aporte dessa fase, tanto pré-concepcional quanto gestacional, mas específica para aquela gestante também, porque nós não somos pessoas iguais. Exatamente. Nós temos perfis genéticos diferentes, hábitos de vida diferentes, consequentemente exames e níveis vitamínicos diferentes. É, você imagina assim, se você pegar um polivitamínico geral, igual para todo mundo, poxa, óbvio que aquele polivitamínico que está na gôndola ali da farmácia tem as mesmas fórmulas para todo mundo. Então assim, ele não pode nem ter uma dose alta a ponto de intoxicar alguém e consequentemente a dose é baixa de tudo que não vai suprir uma necessidade. Então, óbvio que uma gestante que pesa 50 quilos, as necessidades dela são diferentes de uma que pesa 100 quilos. Uma gestante grávida de um bebê tem necessidades diferentes de uma grávida de gêmeos. Uma gestante que fez cirurgia bariátrica tem necessidades diferentes porque a metabolização dela, a absorção de nutrientes é diferente. Então, como é que você vai lá e compra um polivitamínico que é igual para todo mundo? Não tem muita lógica, né? Então, você realizar os exames e ir lá e olhar e falar assim, bom, isso aqui está bom, eu vou manter uma dose mais baixa, isso aqui está muito baixo, vou pôr uma dose mais alta, ah, isso aqui está muito alto, vou tirar, vou fazer alguma coisa para baixar. Você faz uma coisa personalizada de acordo com as necessidades para que ela tenha as reservas necessárias para uma boa nutrição embrionária. E aí a gente entra num ponto que é super importante que eu gosto muito de falar, que é resultado do exame. É muito parecida essa interpretação, né? Não dá para a gente achar que vai ser igual para todo mundo. A gente tem uns quartis para a gente colocar esses resultados de exame e otimizar. A gente não pode considerar que, por exemplo, um exame de vitamina D, a gente interprete, aí é de 10 a... 25 é satisfatório. Pode ser satisfatório? Até pode, mas numa gravidez as necessidades mudam. Mudam. A partir do momento que você tem estudos publicados com as melhoras, vamos dar um exemplo. A própria vitamina D que você falou. Se eu pegar uma vitamina D, tem estudos mostrando que vitamina D acima de 40 para a gestação, você tem melhora na qualidade ovulatória antes de engravidar. Você tem prevenção de aborto, prevenção de trabalho de parto prematuro, prevenção de ruptura, prematura de membranas, diabetes gestacional, hipertensão. Caramba! Sabendo de tudo isso, estudo publicado, qual a lógica de você deixar uma gestante tua engravidar com uma vitamina D menor que 40? Não existe. Ou manter durante a gestação, que eu acho que é o mais cúmulo ainda. Você acompanhar durante a gestação e ver que não está no seu nível ótimo. Exato. A gente fala ferro. Toda gestante vai ter uma deficiência ali de ferro e ferritina, porque, óbvio, tem uma hemodiluição que é fisiológica da gravidez, que você tem uma quantidade de ferro numa quantidade X de sangue. Se a quantidade de líquido circulante no teu organismo aumenta e aquela quantidade de células de ferro ali são as mesmas, vai diluir, consequentemente, na dosagem vem menos. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, a ferritina, ela é a transportadora do ferro. E eu preciso do ferro para formar moléculas de hemoglobina, que, por sua vez, são moléculas transportadoras de oxigênio. Então, fatalmente, se faltar a ferritina, eu vou ter uma deficiência na formação de hemoglobina e, consequentemente, de oxigenação. E se falta oxigenação para mim, vai faltar oxigenação fetal. Então, preconizado na gravidez, ferritina acima de 75. Então, a ferritina está em 50, está boa porque está no índice de referência. Para a gravidez, está baixo. Tem que corrigir. Então, esses valores de referência para a gravidez não batem, não servem. As necessidades são outras. Você percebe muito isso também. Não, com certeza. E, na minha primeira consulta experimental, eu falo, não olhe o valor de referência durante a gestação. Vocês vão ter muita ansiedade e, na verdade, o que vocês se preocupam geralmente está ok e, na verdade, a gente fica exatamente. O que você não está preocupado é o que a gente vê que está alterado. alterado. Então, deixa que a gente, olha, não sei que veja uma coisa muito gritante, já envia para a gente dar uma olhada. Mas, são coisas muito específicas de cada fase. E o ferro e a ferritina talvez sejam as vitaminas, além da vitamina D, que a gente tem muito deficiência durante a gestação porque também existe um consumo. A gente estimula a nossa eritropoese para produzir mais hemoglobina. O bebê precisa produzir também. Então, existe uma necessidade para o bebê e existe uma necessidade materna. E ele vai caindo. Então, a gente repõe e aí cai mais um pouquinho, repõe de novo. Então, o acompanhamento desses exames durante o pré-natal, fazer dois ou três como preconizado pelo Ministério, eu acho que vai faltar muita coisa durante a gestação e a gente não vai conseguir cobrir e prevenir alterações que a gente poderia se a gente tivesse feito um acompanhamento um pouco mais precoce desses exames laboratoriais. É, e outra, eu sempre falo que as alterações gestacionais, por exemplo, uma hipertensão gestacional mais severa, ela começa a dar sinais nos exames. Exatamente. Ela começa a dar sinais nos exames. Você já começa a ver algumas coisinhas alterando, não está legal, você já sabe o teu feeling para onde vai correr aquilo. Exatamente. Então, é importante, por exemplo, exame de urina. Grávida tem a condição da bacteriúria assintomática. Exatamente. Ou seja, a grávida faz infecção urinária, só que não tem sintoma. Ela faz qualquer infecção sem sintoma direito. Sem sintoma, não arde para urinar, não dá alteração, não muda o cheiro, não faz nada, mas está infeccioso. Se eu não fizer exame, eu não vou detectar. Só que infecção urinária da gravidez, dá trabalho de parto prematuro, dá ruptura de bolsa prematura, pode dar infecção fetal e por aí vai. Então, é importante o rastreamento. Então, se o negócio fazer um exame de urina no começo e um no final, não cola, não adianta. Não tem nem como, né? E acompanhar exatamente alguns marcadores muito importantes, tanto para ela de cansaço, fadiga, hormônio tireoidiano, que é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo. Tireoide é um desafio na gravidez, né? E ele faz um hiper, depois faz hiper. Então, a gente tem que acompanhar todas as fases de acordo com as alterações hormonais que a gente já sabe que existem. Por isso que os exames também têm datas e épocas diferentes de serem feitas. O teste de urinária de tolerância glicose, a gente faz exatamente quando a placenta sobrecarrega o organismo com lactogênio placentário e o cortisol. E eles são contra insulínicos. Então, quem já tem uma predisposição... Uma predisposição, uma resistência insulínica, Vai acabar tendo mais risco de diabetes. O paciente que já vem de uma SOP, por exemplo. Exatamente. Não é à toa que a gente pede em alguns determinados períodos de gestação exames específicos. E por isso que a gente também não pode faltar nas consultas de pré-natal. Isso é muito importante falar. Isso é muito importante falar. Eu falo para as pacientes. Não perca a data da consulta. Porque tem exames que se passar daquela data, ele já não vai ter a mesma eficácia. Não. E para para pensar. Até o diagnóstico de diabetes gestacional. Entre 24 e 28. Pulou aquele mês. A gente vai fazer entre 28 e 29. Ela ficou dois meses com diabetes sem tratar. E isso vai ter uma repercussão a longo prazo. Tanto para ela quanto para esse bebê. Então, quando a gente faz direitinho esse acompanhamento e esses exames, é um mundo ideal. É a melhor programação para vocês a longo prazo e para a criança. O pré-natal ele é fundamental. Eu diria que ele é super importante, mas também como você bem colocou, essa avaliação pré-gestacional quando possível, obviamente, que a paciente não engravida de supetão. Eu, graças a Deus, acabo tendo muitas pacientes que realmente eu preparo para gravidez porque eu recebo muitos casos de infertilidade. Então, eu descubro porque que não está engravidando, preparo esse organismo, essa paciente engravida, então eu acompanho ela desde antes. Então, comigo é muito comum pegar isso. e aí você fazer um pré-natal muito bem feito, a chance de culminar num parto com muito mais saúde, com o bebê mais saudável e com a gestante, com a mulher mais saudável, é gigantesca, não tem comparação. Sem contar a relação de confiança, né? Porque a gente é muito insegura nessa fase, a gente tem medo por você, pela criança e essa estabelecer esse vínculo com o obstetra, com a equipe multidisciplinar que vai estar com você, eu acho que o pré-natal é o primeiro passo para a humanização do parto e por pele. Então, existe essa troca, essa segurança, porque você, a gente, é um momento de vulnerabilidade, né? É um momento de vulnerabilidade, tanto durante o pré-natal, mas principalmente no parto, onde tudo pode acontecer. Então, construir essa relação durante todo o pré-natal, né? E a gente cuidar também da saúde emocional, porque os hormônios alteram tudo isso, né? E nem sempre, às vezes, é uma gestação esperada, então... Aí entra a equipe multidisciplinar de novo, com o psicólogo para acompanhar em conjunto. Exatamente, mas esse vínculo de confiança que a gente estabelece é muito importante. Então, acho que talvez o maior relato que eu pegue das minhas puerpiras é, doutora, que maravilhoso que você estava lá e eu fiquei calma o tempo inteiro e eu curti o meu parto, né? Porque às vezes você, às vezes acontece, tá tudo bem, você não conhece o profissional, ele às vezes é um excelente profissional, mas você não sabe. Não tem empatia, não tem liberdade, não tem intimidade. Exatamente. Então, acaba não experienciando o sonho, né? Acaba não experienciando por apreensão, por inseguranças, por medos, que são completamente normais e compreensíveis, mas às vezes nessa relação de confiança que a gente estabelece, diminui muito e a gente consegue dar o que a gente sonha como a imunização e esse respeito, tanto durante todo esse processo pré-gestacional, gestacional, o herpério e o pós. E os próximos babies também. Fantástico! Que bate-papo gostoso, hein? Muito bom! Mas agora vou mudar um pouquinho de assunto. Vou pedir a minha caixinha da verdade aqui. Que medo! Que, na verdade, eu pedi pra fazer uma caixinha aí, simplesmente a Raquel mandou fazer um prédio pra eu pôr na mesa. Maravilhoso! O tamanho do negócio. Uau! E aqui, daqui, a gente vai sortear algumas perguntinhas pra gente brincar aqui. Vamos ver suas respostas aqui, deixa eu ver. O negócio é tão grande que meu braço nem chega, olha isso. Ei, Raquel, você só me arruma e encrenca, viu? Você vai ver sua. Parece aqueles programas de humor da década de 80 que você botava a mão e era uma cobra. E tinha uma cobra. E era uma barata. Isso era legal. Eu adorava esses programas. Vamos fazer, vamos fazer. Ai, que medo, que horror. Olha as ideias. Vamos fazer uma trolagem. Já deu a ideia. Vamos pegar um dia essa caixa, a gente tira o negócio daqui, a gente ente com alguma coisa aqui. Só que a gente manda o convidado sortear a bolinha. Só que não vai ter bolinha, vai ter alguma sacanagem aí dentro. Vai ter um pombo. Anota aí que nós vamos arrumar dessa. Vai ter uma iguana. Imagina que legal. Ai, meu Deus. Fantástico. Ninguém vai querer enfiar a mão na caixinha aqui. Nunca mais. Mas gostei da ideia. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Vamos lá, Eikinha. Banda favorita. Nossa, Doctor. Eu tenho muitas bandas favoritas. Mais uma. Se eu tivesse que escolher uma só. Falar assim, essa é... Uma banda favorita. Nossa, que difícil. Eu sou tão eclética. Depende do meu humor. Eu acho. Eu sou assim também, sabia? Eu tenho as minhas favoritas também. Eu tenho as minhas favoritas. Dentre as de cada estilo musical... O que não pode faltar? Nossa, depende do estado de humor também, né? Que eu gosto desde o pagode ao samba... É, eu sou assim também. Ao rock and roll, ao metálica, ao coldplay. Eu gosto de absolutamente tudo. Pra mim, depende do humor que eu acordo no dia. Mas, nossa, eu gosto de... Eu gosto, mas eu falo... O meu não pode faltar metálica. Eu gosto de... Adoro sertanejo, adoro pagode, adoro tudo. Mas não falta um metálico, não falta um rock não. Eu gosto. Eu gosto de rock, pop rock, samba, pagode. Vai de tudo. Ópera. Ópera. Eu adoro ópera. Líricos. Muito bom. Música clássica. Extremamente eclética. É. Vamos a mais uma. Um sonho que você ainda não realizou. A maternidade. A maternidade, muito bem. A maternidade. E carregada de bagagem igual você tem. Vai ser uma maternidade incrível. E óbvio que eu já investiguei trombofilia. E já temos, né? E já... O pior é isso, né? Casa de ferreiro. Eu vou te contar a história. Ah, eu vou pesquisar mesmo sem querer. Bingo. Bingo. Somos todos MTHFR, doutor. Olha, Raquel. Esse negócio não tá bom, viu? Tá meio zoneado isso aqui, ó. Já, já vai sair a iguana. Olha isso. Parece ser igual de mágica. Vamos fazer... Vai sair um pombo voando daqui a pouco daqui. Maravilhoso. Precisa arrumar isso, Raquel. Me ajuda. Uma vergonha que você já passou ou um mico que você pagou? Nossa, quase muitos, né? Eu sou sempre o professor linguiça. Porque eu sou sempre a pessoa que tá falando algo e aí... E fica todo mundo em silêncio e você fala sozinha. Meu Deus. Bater a cara na frente de vidro e na frente de concessionária, shopping. Várias vezes. Não é uma, não são duas. A gente fica no WhatsApp respondendo. Sai andando de cabeça baixa. E sai andando de cabeça baixa. E todo mundo quebrar vidro, assim. Sério, já quebrou vidro? Já, já quebrei vidro. Foi o maior vexame. Mas vários. Dores de barriga em lugares inapropriados. Bom, isso eu sou especialista. Temos muitos. Isso eu sou especialista. Meu intestino funciona em qualquer lugar, em qualquer situação. Não tem. Inclusive, nós vamos conversar com o Seba sobre isso. Que o Seba falou também assim. Tá no meio do chão. Fala assim, você não conhece. Você não conhece. Manda o back vocal segurar. Aí, vou lá no banheiro e já volto. Maravilhoso. Vamos a mais uma. Qual o seu maior orgulho da profissão? Nossa. Eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu, de verdade. Eu tive dificuldade de escolher a especialidade. Porque eu gostava de muita coisa. Cada especialidade que você passa, você se encanta. Mas o cuidado com a saúde da mulher, para mim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu gosto do público feminino. Eu acho que nós, mulheres, somos pessoas muito dedicadas quando a gente se põe a ser. Então, eu gosto muito do nosso público. Mas acho que todos os dias, ou toda semana, pelo menos, a gente recebe, às vezes, uma mensagem de muito carinho de alguma paciente. Que falou que a gente mudou a vida dela com o desfecho de uma gestação que mudou completamente. Eu choro todas as vezes porque eu sou um pouco emotiva. Mas todas as vezes que eu estou muito cansada, né? A gente tem um ritmo de vida muito frenético. Muito frenético. E o que não deixa a gente desistir é exatamente esses pequenos feedbacks que podem parecer muito pequenos e simples para a pessoa que dá. Mas que, pô, eu estou no caminho certo e eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Sabe? Eu acho que ter um propósito de vida e eu acho que contribuir de alguma maneira positivamente na vida de alguém era uma coisa que eu me enxergava fazendo como profissão. E eu me encontro muito bem na ginecologia e na obstetrícia. Eu sou muito feliz na minha profissão. Eu também. Quando me perguntam, eu falo, nossa, eu não faria outra especialidade. Não. Eu amo o que eu faço. E você, eu falo que a gente tem ainda um privilégio dentro da obstetrícia, que é todos os dias, a gente poder ver na prática, ao vivo, o milagre da vida acontecer. Você presenciar o nascimento de uma vida, o nascimento de um bebê. E não só isso, o nascimento de uma família. De uma família. Porque aí está nascendo um bebê, mas está nascendo uma mãe, está nascendo um pai, está nascendo um avô, está nascendo uma avó. Então, você vê a alegria, você saber que você faz parte de toda essa alegria que está sendo proporcionada para aquela família. Isso realmente não tem preço. Não, não tem. E não tem nenhuma outra área da medicina que proporcione isso. Não, e até porque ela é muito imprevisível e desfechos bons e ruins podem acontecer com, apesar de tudo. Porque eu tenho para mim, e eu sempre tive isso, independente eu acho que da religião, eu tenho uma religiosidade muito grande. E a gente sabe que a vida e morte não é um mistério nosso. Eu acho que tem uma força muito maior por trás. E você poder ativamente ser um instrumento e estar nesse momento tão importante da vida de alguém é uma coisa muito incrível. É mágico. É mágico. É mágico. É mágico. Muito bom. Vamos a mais uma perguntinha. Filme favorito. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Muito legal esse filme. E é bem real, né? É bem real. Como uma coisinha pequena que você muda no teu dia, pode estabelecer uma mudança para a tua vida inteira, né? Exatamente. E é muito o que a gente pratica no dia a dia, né? A gente vê o efeito borboleta, o efeito cascata de cada ação. De cada ação e reação. E reação. E a gente tem um efeito muito imediato disso, né? Os desfechos são muito rápidos para a gente ver. Então é muito legal. Eu gosto pela reflexão. E é muito bom. É bom. Já tem o efeito Borboleta 1, 2, 3, não tem? É. O 1 é bom. O 1 é bom. O resto é o... Mais ou menos. O resto é só para fazer bilheteria. Exatamente. Gato ou cachorro? Cachorro. Cachorro. Mais um. Cachorro. 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 Os gatos estão perdendo feio aqui, hein? É. Não é feio. Só uma foi no gato. A Tati. Atirei o pau no gato. A Tati. Só uma. Só a Tati. E praia ou neve? Praia. Praia ou praia. E eu estou perdendo feio com a neve aqui. Praia. Porque só eu vou na neve. Meu Deus, o calor é maravilhoso. Eu testo suar. Eu testo passar calor. Eu vou na praia. Entra na água. Toma um drink. Senta aqui e tome um drink. Vamos guardar as bolinhas mágicas aqui. Raquel, dá um help aqui. Tira o prédio daqui. Responde ou faz um pix. Gostei. É. Isso a gente vai fazer depois. Isso é bem legal. A gente vai fazer algumas perguntas bem capciosas. E é o seguinte. Você tem a opção de responder ou de fazer um pix. Fazer um pix pra quem? A gente está... Pra inaugurar o Instituto Mantelli. Exato. E aí a gente vai fazer uma arrecadação pra ajudar instituições carentes a fazer um trabalho social. Uma verdade de desafio humanitário. Achei ótimo. Exatamente. E aí quem estiver também em casa assistindo a gente vai poder contribuir também. Se quiser fazer um pix, vai ter o QR Code na tela. Maravilhoso. E também vai poder ajudar. Então essa é uma ideia que nós tivemos e vamos colocar em prática em breve. Muito legal. Muito bom, né? Muito legal. Eriquinha, suas considerações finais. Último recado ali pros nossos espectadores. Pode olhar pra câmera ali e também aproveita depois pra deixar suas redes sociais também onde é que o pessoal te encontra. Além de te encontrar aqui na Clínica Mantelli, claro. Vocês me contam aqui, segunda a sexta, sábados e domingos nos hospitais. Nesse mesmo canal ou em alguma maternidade de São Paulo por ali. Exatamente. Ou fazendo partos ou cirurgias. Olha, considerações finais. Esse talvez seja um dos temas que a gente vivencia todos os dias e talvez seja o carro-chefe da nossa profissão. E a gente sabe a importância que é fazer o acompanhamento pré-gestacional, gestacional, puerperal, no desenvolvimento, na prevenção de doenças, no esclarecimento de dúvidas, na preconização de uma gestação saudável, prevenindo doenças, programando metabolicamente essa criança pra ser o seu melhor, né? Com aquela genética, como que eu consigo inferir e fazer com que isso seja o melhor possível pro meu filho. Então a importância do pré-natal, ela é crucial pra que a gente tenha um bom desenvolvimento da gestação, do bebê e desfechos favoráveis, até de coisas incontroláveis, que eles sejam minimizados e que a gente possa levar saúde e também trazer um momento mágico na vida dessas pessoas, minimizando um pouco as inseguranças, os medos, as aflições, estabelecendo pra que isso seja um momento incrível da vida dessas mulheres, marcados de muita alegria e superações e que a gente consiga contribuir, então, pra uma sociedade cada vez melhor e mais saudável. Isso aí, muito bem, doutora Erika Cauano, obrigado, um prazer ter você aqui. Obrigada, doutor. Prazer ter você aqui, não só no Mantelli Cast, mas também aqui trabalhando com a gente, aqui na nossa casa já há alguns anos. É um prazer estar aqui, doutor. A gente é muito feliz, gosta muito de você, as pacientes gostam muito de você, elogiam bastante você, não só de pré-natal, pacientes ginecológicas, enfim. E é um prazer ter você aqui, eu agradeço a Deus todos os dias pela minha equipe, acho que todos nós aqui formamos uma grande família, trabalhamos em conjunto, todos com os mesmos propósitos, objetivos e, poxa, você tá junto com a gente aqui e com certeza agrega bastante. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço tudo, eu agradeço a oportunidade, os aprendizados, o espaço, tanto na clínica como aqui também, pra gente conversar um pouco. Só agradecimento, eu não tenho... Vamos conversar muito mais, temos muitos temas aí pra conversar pela frente, se Deus quiser. Com certeza. Minha gente, doutora Erika Kawano, uma salva de palmas pra ela, muitíssimo obrigado. E vamos aos nossos recados finais. Então, pessoal, se você gostou, curte aí pra gente, deixa o seu like. Quer ver algum tema diferente, tem alguma sugestão? Coloque aqui nas sugestões pra gente. Quer algum convidado específico? Pode colocar aqui, quem sabe a gente não chama pra vir pra cá. Acompanhe a gente, então se inscreva aí no canal do YouTube, arroba Mantelli Cast, também no canal Mantelli Cast Cortes. Estamos também no Instagram, tem o Clínica Mantelli, tem o Amazon Music, no Drizzer, no Spotify. Ou seja, estamos em todas as plataformas, é fácil você encontrar a gente. Então, vem com a gente, acompanhe todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a gente lança um episódio novo do Mantelli Cast pra você, sempre com conteúdo sobre gravidez, sobre saúde, qualidade de vida, gestão, empreendedorismo. Ou seja, falaremos sobre tudo aqui, beleza? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, um beijo grande, valeu!